Olá, pessoal! Sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir dados curiosos muito interessantes. Este é o peixe mais quadrado do mundo, o peixe cofre amarelo. Parece até um recipiente de plástico com barbatanas. No entanto, é um habilidoso caçador e nada muito rápido. Você sabia que existe uma versão da Coca-Cola com sabor de alho? E nem estamos falando dessa aqui, que há alguns anos se popularizou na internet e resultou ser falsa. Bem, a que estamos falando se chama Jetsu Takola e é fabricada na prefeitura de Aomori, no Japão. Neste lugar é produzido 70% do alho que é vendido no Japão. Por isso, é muito comum encontrar diversos produtos com este ingrediente. E assim é o passaporte de nenhum país. O passaporte diplomático das Nações Unidas tem acesso a vários países e até possui algumas imunidades. Os hambúrgueres representam 60% de todos os sanduíches vendidos no mundo. E sim, os hambúrgueres são sanduíches. Dito isso, o McDonald's é o maior vendedor de sanduíches do mundo. Aqui você pode ver uma erupção vulcânica acontecendo debaixo d'água. Curiosamente, a água só esquenta a poucos centímetros da lava. É possível que este seja um dos primeiros memes da história. Publicado num jornal periódico de 1921. E diz o seguinte. Como você acredita que sai numa foto. E como você fica realmente. Para a estreia do filme A Ascensão Skywalker, Aonite Bear Lines pintou e customizou um de seus aviões. A mensagem com as instruções de voo também foi ambientada com os personagens da saga. Por algum motivo, certas espécies de árvores, as copas, crescem sem nunca se tocarem. Este fenômeno é conhecido como timidez da copa ou timidez botânica. Essas cadeiras de leitura eram muito utilizadas no século XV. Muito antes da descoberta da eletricidade. Em um braço se colocava o livro. E no outro, a vela. Para poder ler confortavelmente durante a noite. Você sabia que a tinta de uma impressora é mais cara que o sangue humano? Um cartucho de tinta original de aproximadamente 42 mililitros custa cerca de 30 dólares. E meio litro de tinta custa cerca de 360 dólares. Por outro lado, a Cruz Vermelha cobra 200 dólares por 500 ml de sangue humano. Você ficará bem aliviado em saber o quanto as companhias aéreas se preocupam com a segurança de seus aviões. Este pequeno amassado, por exemplo, tirou uma turbina inteira de serviço. Ela precisa ser reparada primeiro e só depois esse motor poderá voltar a voar. Os novos teclados da Microsoft incluem uma tecla de emojis. Essa tecla permite que você acesse rapidamente uma lista de emojis e estabelecer seus favoritos para usá-los rapidamente. A empresa coreana Hyundai quer tornar os Transformers numa realidade. Este é o protótipo de seu veículo Elevate, que é capaz de escalar montanhas, caminhar, atravessar massas de água, terrenos perigosos e inclusive escalar. Este é o aruanã vermelho asiático, um dos peixes mais caros do mundo. Pode alcançar preços de até 300 mil dólares. Este é um cervo d'água chinês. Eles não possuem chifres e sim presas. E por isso são conhecidos como cervos vampiros. Você sabe qual é o recorde mundial mais baixo do limbo? Bom, é de 21 centímetros do solo, alcançado por Xenica Schaus em 2017. O nome completo de Pablo Picasso é Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno Maria de los Remédios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz e Picasso. Você sabia que o neto do filósofo e pai do socialismo Karl Max é um youtuber que se dedica a fazer parkour? Acredite ou não, alguém está fabricando e vendendo facas para cortar excrementos. Como se fosse muito comum que as fezes saiam tão grandes e compridas que tenham que ser cortadas para descer pelo esgoto. Enfim, o objeto é feito com núcleo de metal com capa de silicone para facilitar a limpeza. Na medida certa, genião! O queijo mais caro do mundo é o queijo pool, elaborado com leite de burra da Sérvia, das fazendas localizadas na reserva natural de Zassavica. A escassez do produto e a dificuldade em extrair o leite desses animais, converte este queijo num luxo, chegando a custar até 1.260 euros o quilo. O signo zodíaco mais comum do mundo é o escorpião. Bom, isso pode estar ligado à tradição do Valentine's Day, que para a maioria do mundo é celebrado no dia 14 de fevereiro. Você sabia que a rua mais íngreme do mundo fica no país de Gales? Bom, pelo menos é o que está registrado no Guinness Book. Essa rua, localizada em Harlech, possui 37,45% de declividade. Um carro despenca mesmo com freio de mão acionado. Com uma série roteirizada de mais larga duração na história da televisão, os Simpsons se tornaram numa das franquias de entretenimento mais inovadoras de todo o mundo. Sem dúvida alguma, os Simpsons conquistou corações de milhões de pessoas, sendo assim a série animada mais popular dos últimos tempos. A coca melão é uma fruta de origem mexicana que se caracteriza por ter o tamanho de uma uva, a aparência de melancia e o sabor de um pepino. É rico em fibras, minerais e vitaminas. Você sabia que em dezembro de 2008, a Lua, Júpiter e Vênus formaram um rostinho feliz no céu? Este é o tamanho de uma pena de um beija-flor. Estes são os ninhos da abelha Osmia-Lavoseta, uma espécie de abelha solitária que usa as pétalas das flores para a elaboração de seus ninhos. Os Baiacus se inflam, deixando entrar grande quantidade de água em seu estômago. E assim é como se desinflam. Esta é a dança do acasalamento do macá tobiano, uma espécie endêmica da Patagônia Austral. Enquanto o albinismo é a falta exclusivamente da melanina, o leucismo é a falta de pigmentação no geral, podendo ter fundo genético hereditário ou não. Bem, este é um crocodilo com leucismo. A planária tem a incrível capacidade de se regenerar. Cada parte fragmentada do seu corpo se transforma em um novo indivíduo, um novo organismo completo. Incrível, não? Sagitário Serpentários, também conhecido como Serpentário, é uma ave de rapina diurna que pode viajar até 30 quilômetros por dia em busca de alimento. Ela recebeu esse nome devido à sua aparência, já que no século XVIII, quando ela foi descrita pela primeira vez, era costume usar canetas de penas enfiadas nas perucas. A quiratoprótese é uma prótese fabricada com material transparente, no qual substitui a córnea natural de um paciente através de uma intervenção cirúrgica. Este procedimento terapêutico é usado para melhorar a visão das pessoas que precisam de um transplante de córnea, mas não conseguem devido a alguma complicação ou tentativas fracassadas. O salmão criado em cativeiro é cinza, enquanto que o selvagem é naturalmente rosa. Isso é devido à astaxantina, um composto encontrado no crio e no camarão. Os produtores de salmão devem agregar astaxantina em seu alimento para lhe dar a cor rosa, e é a parte mais cara de sua comida. Rebeca Romim ficou 12 horas maquiada para interpretar a mística do X-Men. As primeiras duas horas consistiam em aplicar com cola todas as escamas de silicone. Uma vez feito isso, pintaram seu cabelo e seu corpo, e depois usaram um secador para acelerar o processo. À primeira vista, é bem difícil de entender o que significa essa imagem. Bem, trata-se de uma vista aérea do Parque Aquático Sea World. O contorno amarelo é o estacionamento do local onde as pessoas estacionam seus veículos. Em vermelho, é um lago onde se alugam pedalinhos, e finalmente o contorno azul é onde as orcas e os golfinhos passam toda a sua vida. Aranha d'água não é um aracnídeo comum. Essa simpática criaturinha é capaz de caminhar sobre a superfície da água, submergir e caçar animais aquáticos. Quando submergem, levam consigo uma reserva de ar junto aos pelos abdominais. Esta reserva troca oxigênio com a água por difusão, permitindo que a aranha fique submersa por 24 horas, sem ter que voltar à superfície. Shaquille O'Neal detém o recorde de maior compra no Walmart da história. O ex-jogador de basquete gastou 70 mil dólares em uma única parada no supermercado em 2016. A lista de compras incluiu calças, cuecas, televisores, impressoras e computadores. A primeira aparição de Milhouse foi num comercial de chocolate. Matt Groening criou Milhouse para o comercial e, posteriormente, o adicionou na série em 1988. Você sabia que em Turqueministão é ilegal ter carro da cor preta? Ocorre que o líder deste país tem uma obsessão pela cor branca, pois acredita que essa tonalidade atrai boa sorte. Se alguém infringir a lei, o carro é confiscado. E para recuperá-lo, o proprietário terá que pagar uma multa e assinar um documento se comprometendo a mudar a pintura do carro para a cor branca ou prateada. A pequena aldeia de Ginosa, em Monte Negro, é o lar de uma velha moreira que se transforma em fonte de água sempre que chove muito. O prado onde ela cresce tem uma rede subterrânea de nascentes, que se inunda quando chove muito. A pressão bombeia a água através do tronco da árvore, que é oca, e sai pelo buraco formando uma pequena cachoeira. Tan Shukuan é o homem que mais pode deformar seu rosto. Ele muda de forma incrível. Esse é seu rosto normal. E estas são algumas das caretas que ele faz. Essa imagem que você vê foi a primeira foto tirada por um celular da história. A protagonista é Sophie, a recém-nascida de Philip Kahn, o inventor das câmeras em telefones móveis. Ele tirou essa foto com o Motorola StarTAC modificado. A mensagem de Arecibo é uma mensagem de rádio que foi enviada para o Agrupamento Globular Estelar M13 em 1974, a fim de informar o universo que existe vida inteligente na Terra. Foi desenhada por Frank Drake e Carl Sagan. Nele estão os números de 1 a 10, os números atômicos de vários elementos, as fórmulas de açúcares e bases nucleotídeas do DNA. A figura de um ser humano e sua altura, a população da Terra e o sistema solar. Será que os alienígenas entenderiam? Esses são os ovos de uma borboleta da espécie Nymphalis Antíopa, uma das maiores do mundo. Parece um monte de botõezinhos, não? Se você tem medo de água e de altura, essa piscina em Londres será seu pior pesadelo. Essa piscina medirá 3 metros e será feita de vidro de 20 centímetros de espessura. servirá como ponte entre dois edifícios no distrito de Nine Elms. Este é o mapa de toda a internet em 1969 e este é o mapa de hoje em dia. Você já viu uma suculenta espiral? Essa é a albuca espirales e é uma planta originária da África. Você sabia que, de acordo com um estudo publicado na revista Science, as moscas machos saem voando procurando álcool sempre que são rejeitadas sexualmente por suas parceiras? Estes são dois prisioneiros diferentes, Will West à esquerda e William West à direita. Eles viveram cerca de 100 anos atrás e não eram parentes e nem se conheciam. Eles são parte do motivo pelo qual reconhecimento por impressão digital foi implementado. Depois que os dinossauros foram extintos da Terra, surgiu uma espécie de tartarugas gigantes. Elas eram tão grandes que podiam até mesmo comer crocodilos. Nossa! Eu nunca poderia ter imaginado. Isso que você está vendo são três homens da Bulgária vestidos com um traje chamado Babu Geren, uma roupa típica usada em rituais religiosos de cultos próprios daquele país. Em 1996, o governo de Honduras construiu uma ponte sobre o rio Tcholuteca, projetada para resistir a qualquer desastre natural. Dois anos depois, o país foi atingido pelo furacão Mitch, que devastou a região. A ponte permaneceu intacta, mas a tempestade mudou o curso do rio e tornou a construção inútil. A maior palavra da língua portuguesa é Pneum ultra-microscópico silico-vulcanoconiótico. Essa palavra possui 46 letras e se refere a uma doença causada pelas cinzas vulcânicas. Você sabia que é impossível um porco olhar para o céu? Suas vértebras conectadas ao crânio têm uma inclinação de 30 graus para baixo. O mosquito tem dentes. Na verdade, são pedaços de esmalte presos às mandíbulas. Eles são chamados de dentículos e são usados para diversas coisas, como perfurar a pele e sugar o sangue quando morde animais ou pessoas. Você já deve saber que os hipopótamos são animais muito perigosos e agressivos. É um animal que mais mata seres humanos no mundo. Matam mais que leões, tigres e rinocerontes juntos. Isso porque, além de serem hiperterritorialistas, ainda podem correr a uma velocidade de 30 km por hora. O efemerópteros, também conhecido por outros nomes populares, tem vida única. Esse inseto vive como ninfa por quase um ano em água doce e depois emerge como adulto por um único dia. Nesse dia especial, as efemérides acasalam e morrem. Este é o elevador Bai Long na China e é o elevador ao ar livre mais alto do mundo. Tem 326 metros de altura e pode levar as pessoas ao pico da montanha em apenas 2 minutos. O peixe mais veloz do mar, sem dúvida alguma, é o agulhão vela, capaz de nadar a uma velocidade de 110 km por hora. Se colocarmos um agulhão vela para competir as Olimpíadas de natação, ele percorreria toda a piscina em apenas 1,6 segundos. Isso é 13 vezes mais rápido do que o recorde mundial alcançado por um ser humano. Essa instalação, feita pela Mercedes-Benz chamada Strong Den Time, que significa mais forte que o tempo, simboliza temporalidade e faz referência ao fenômeno natural dos insetos conservados em âmbar. Aparentemente, a publicidade foi inspirada no Parque Jurássico e o que eles fizeram foi encapsular a primeira versão do veículo G-Glass num bloco gigante de resina cor de âmbar. Este bloco tem 5,5 metros de comprimento, 2,55 metros de largura e 3,1 de altura. Levou 3 meses para terminar, elevando 3 centímetros cúbicos em altura por dia. O uso de tração por gravidade reduz o impacto da gravidade no caso da má formação da coluna vertebral, alongando a coluna e o tecido mole ao seu redor. Geralmente é usado depois de uma cirurgia na coluna para que haja uma recuperação mais rápida e saudável. Você sabia que existe cão apicultor? Pois é, ele até usa um traje de segurança para evitar ser picado pelas abelhas. Eles usam seus olfatos apurados para farejar colmeias doentes antes que elas consigam infectar enxames saudáveis. Os cães conseguem sentir o cheiro das bactérias que causam uma doença conhecida como loque americana ou cria podre. 100 colmeias podem ser inspecionadas em 45 minutos usando um cão em vez de dois dias que levaria para um humano fazer a mesma tarefa. Essa poderia muito bem ser uma piscina do futuro. Foi criada por uma empresa chamada Johnny Pulse. Imagine transformar seu pátio coberto numa piscina apertando apenas um botão. No espaço, cada vez que os astronautas precisam sair da nave para fazer reparos, medições ou qualquer outra coisa devem vestir o Absorption Garment, um traje parecido com uma fralda de adultos. Isso é para caso deles precisarem fazer suas necessidades no meio da missão. O medo de ser enterrado vivo levou as pessoas a inventarem muitos dispositivos de segurança em caixões e criptas. Como, por exemplo, essa família que construiu uma escotilha que pode ser aberta no caso de alguém ser enterrado vivo. Donald Gorsky de 66 anos é o recordista mundial do Guinness por comer mais hambúrgueres, mais de 30 mil. Bem, talvez isso não seja algo para se orgulhar, mas segundo Gorsky, sua saúde se encontra em perfeito estado. Recentemente, ele também começou a consumir frutas e iogurte do McDonald's, já que sua esposa pediu para que ele tivesse uma alimentação mais saudável. McDonald's segue firme, parece que vai ser uma lavada. A maioria dos aviões são brancos. E você já se perguntou por quê? Para pintar um avião desse, custa em torno de 50 a 200 mil dólares. Nada barato. A pintura dos aviões com cores diferentes do branco tende a se degradar rapidamente devido à radiação solar, o que significa que eles devem ser pintados regularmente e investir grandes quantias de dinheiro. As praias das cidades de Alang, localizado no distrito de Babnagar, na Índia, se converteram nos maiores cemitérios de navios do mundo. Cerca de 400 grandes navios entre cargueiros, petroleiros, porta-containers e até ex-luxuosos transatlânticos de passageiros são desativados, desmanchados e transformados em sucata nesse lugar. Jack Chan não usa dublê, ele faz suas próprias acrobacias. Isso já fez ele quebrar o nariz três vezes, o tornozelo, a maioria dos dedos de suas mãos, amassando o rosto e o crânio. Você sabia que desde 1950 absolutamente todas as bolas de beisebol das grandes ligas e das ligas menores são cobertas com lodo? E não, não estamos falando das usadas e sim das novas. Isso é para que as bolas tenham maior aderência evitando acidentes. Os engenheiros da Airbus estabeleceram como um limite o ano 2035 para lançar no mercado as primeiras aeronaves de emissão zero, movidos a hidrogênio e eletricidade. Estes são os primeiros três protótipos. Este é um fóssil apelidado de duelo de dinossauros. Mostra um tiranossauro Rex e um Triceratops em batalha. literalmente lutando até a morte. A nova espécie descrita de animais marinhos que parecem baratas podem ficar do tamanho de um cachorro. Uma linhagem extinta há tempos nomeada afetuosamente de formiga diabo foi encontrada presa em âmbar há 99 milhões de anos atrás com sua mandíbula em formato de foice agarrada firme na presa. em Botsuana no país da África austral é comum os criadores perderem seus animais para grandes predadores. Então eles pintam olhos no traseiro de seus animais já que onças leões leopardos e tigres acabam desistindo da presa quando são vistos pois dependem do fator surpresa para o sucesso da caça. Quando o besouro aquático Redimbarte Atenuata é devorado por um sapo ele consegue sobreviver atravessando todo o sistema digestivo do anfíbio para logo escapar vivo e sem danos. Segundo o ecólogo Shinji Sugiura da Universidade de Kobe 93% dos besouros devorados por sapos fogem pelo ânus do animal em cerca de 4 horas geralmente embolado em fezes. O morcego da espécie Cherephon Chapini vive na região central e sul da África. Ele tem um moicano distinto sobre a cabeça que é mais desenvolvida nos machos em idade reprodutiva. O moicano ajuda a espalhar o odor de uma glândula na sua base. Com uma resistência inacreditável suportando até 39 mil vezes o seu peso corporal o besouro de ferro encontrado nas florestas do sul da Califórnia é uma das formas vivas mais resistentes que se tem notícia. Está envolta numa carapaça que suporta até ser atropelada por um carro. Para se ter uma ideia de quão forte a sua armadura é como se um homem de 90 quilos suportasse o peso de 3,5 milhões de quilos. guardas florestais da Austrália encontraram uma cobra com 3 olhos. A serpente tinha 2 olhos localizados em ambos os lados da cabeça e um olho extra no centro da face. A cobra foi apelidada de Montepiton. Os caranguejos têm capacidade de regeneração. Se perderem uma pinça ou uma pata elas se regeneram em apenas um ano. Aliás, alguns deles quando estão machucados arrancam seus próprios membros como se não fosse grande coisa. As libélulas fêmeas usam uma estratégia bastante inusitada para evitar o assédio sexual dos machos. Elas se jogam das alturas e fingem a própria morte permanecendo inertes no chão até que os machos percebam que uma possível atividade sexual e reprodutiva está fora de cogitação. Para a criação da armadura de Darth Vader George Lucas se inspirou na cultura medieval japonesa de guerreiros samurais especialmente a armadura de Darth Masamuni um famoso samurai. Jeff Dave é o dono do dedo do maior anel do mundo número 38 seus dedos são realmente enormes e só para se ter uma ideia o dedo anular mede 12 centímetros de diâmetro é do tamanho de um pequeno bracelete é quase do tamanho de um rolo de papel vazio A cada ano quando chega agosto o lago burlesco da região alta de Krai na Rússia se tinge de rosa o fenômeno é provocado pela alta concentração de sais e por uma espécie de camarão chamado artemia salina quando o clima fica seco e quente estes crustáceos liberam um pigmento rosado único que brilha segundo a intensidade do calor O animal auditivo mais extremo do mundo é uma mariposa a espécie galeria melonela é capaz de ouvir os tons mais agudos superando inclusive os morcegos para se ter uma ideia o ser humano é capaz de ouvir uma frequência de 20 kHz já essa mariposa detecta até 300 kHz nossa seu rim filtra 200 litros de sangue por dia com este trabalho ele purifica o sangue gerando até 2 litros de dejetos e excesso de água que mais tarde se transforma em urina alguns estudos descobriram que a saliva do caracol marinho é tão eficaz para aliviar a dor quanto a morfina as vantagens sobre essa última é que é necessário doses muito baixas e não viciam Vision Technology desenha um escudo que cobre toda a cabeça e se ajusta na cintura segundo o fabricante ele protege de qualquer vírus ou patogênicos e se você quer se manter saudável ou quiser parecer com Buzz Lightyear você pode obtê-lo por 172 dólares você já ouviu a expressão chorando lágrimas de crocodilo? essa frase é utilizada para expressar um choro falso e se origina precisamente porque o crocodilo chora quando se alimenta mas não são precisamente lágrimas de emoção senão a reação totalmente biológica este réptil não mastiga a presa apenas engole e como suas glândulas salivares estão muito próximas de seus canais lacrimais ao mover sua mandíbula ele começa a chorar o jogo de xadrez de torneio mais longo já jogado em termos de movimentos foi de Nikolic contra Arsovik em 1989 foram 269 movimentos e levou 20 horas e 15 minutos para completar um torneio você sabia que os camelos são ativos da América do Norte e não da África? é muito comum associar estes animais com paisagens africanas mas originalmente eles surgiram no que hoje é a América do Norte há cerca de 40 milhões de anos atrás eles migraram para outros lugares se extinguiram de um lado do mundo mas prosperou em outro isso que você vê é uma epiglote uma cartilagem localizada na garganta atrás da língua e na frente da laringe é ela que impede que os alimentos e os líquidos não vão para os pulmões ele fecha quando engolimos você sabe porque os trajes dos astronautas são brancos? porque o branco é o tom que melhor reflete a luz isso protege os astronautas contra a radiação solar e também é um alvo mais distinguível na escuridão do espaço o único momento que eles usam outra cor é quando voltam à terra esses trajes foram feitos para chamar a atenção dos socorristas na terra em caso de algo sair errado os trajes laranjas são equipados com reservas de água medicamentos e ar para salvar os astronautas em caso de emergência se você olhar atentamente para os olhos de um animal vai descobrir o que ele come para identificar se um animal é carnívoro ou herbívoro basta olhar para os seus olhos os carnívoros tem os olhos frontais para manter focado em sua presa em todo momento os herbívoros tem os olhos do lado da cabeça para se manter sempre atento no caso de um possível predador a natureza é muito sábia não? estes são todos os cabos que fazem funcionar os mecanismos de um carro você sabia que existe um museu de artes ruins? aqui estão expostas 600 das peças mais feias do mundo bom essas são algumas delas o grito de Wilhelm é um efeito sonoro gravado em 1951 que foi usado pela primeira vez no filme Distant Drowns desde esse filme o grito ficou realmente famoso já foi usado em mais de 200 produções americanas você já ouviu? em 2012 na França um grupo de abelhas começou a produzir mel da cor azul após consumir restos de M&M's de uma fábrica das redondezas você sabia que Albert Einstein não tinha carro e nunca aprendeu a dirigir? ele andava por todo lado com sua bicicleta possivelmente a nota com o maior número de zeros no mundo foi a nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos que tinha 14 zeros essa nota com tantos zeros valia apenas 1 real e 50 centavos na sua época de circulação que acabou em 2015 quando o país foi desmonetizado existe um estudo que afirma que os leões adultos fingem ser feridos pela mordida de seus filhotes para incentivá-los a luta e dominar quando crescer essa era a máscara usada pelos médicos durante a peste negra há alguns anos atrás foram encontrados 70 fósseis de baleias em pleno deserto do Atacama o lugar mais seco do mundo localizado no Chile dos 20 esqueletos completos encontrados um era de um filhote recém-nascido a explicação para a tal descoberta é que há 7 milhões de anos atrás o Atacama era ocupado pelas águas do mar contendo uma alta biodiversidade você sabia que os oceanos foram formados devido a milhões de anos de chuvas ininterruptas? uns 20 milhões de anos de chuva a água que caía dissolvia as rochas e seus minerais transformando lentamente a água acumulada em água salgada este é Sherdan o bichinho foi considerado o felino doméstico mais assustador do mundo apesar da aparência assustadora o animal é extremamente dócil e carinhoso uma estrutura parecida com uma teia de aranhas gigante cobriu uma praia a oeste da Grécia a teia alcançou uma área de mais de 300 metros que foi coberta por um grande número de aranhas o fenômeno foi criado por causa das altas temperaturas e das mudanças do clima da região o único organismo vivo que não precisa de água para sobreviver é o vírus apesar de sua capacidade de reprodução ele não é formado por células mas sim por um filamento de material genético que fica envolto por uma cápsula proteica esse minúsculo peixe no dedo dessa pessoa é um peixe marlin recém-nascido esse peixe na idade adulta chega a medir até o metro e oitenta e três de comprimento e pesar uns quatrocentos quilos você sabia que existe o museu do fracasso? se encontra na Suécia e aqui você pode encontrar as piores invenções da história moderna desde um jogo de tabuleiro estilo monopólio de Donald Trump um ketchup roxo da Rimes uma colônia de Harley Davidson e muitas e muitas outras coisas que fracassaram o pica-pau amarelo vive na América do Sul apenas os machos tem essa mancha vermelha característica na bochecha que o faz parecer com Pikachu isso que você está vendo é uma motocicleta e entrou pro Guinness Record por ser a menor motocicleta do mundo com um tamanho menor que uma caixa de leite ela é completamente funcional e pra provar isso seu criador montou em cima dela e andou com ela por quase 11 metros você sabia que pra viajar pro espaço os astronautas precisam antes fazer um treino debaixo da água isso faz com que eles se acostumem com a sensação da falta de gravidade 7% dos homens sofrem de parureses um distúrbio de ansiedade que os impede de urinar se houver pessoas por perto esses ângulos mostram a incrível velocidade que viajam os carros da fórmula 1 a mais de 300 km por hora você sabe por que na véspera do natal as crianças deixam biscoitos pro papai noel essa tradição na verdade surgiu da mitologia nórdica dizem que nesta mesma época do ano as crianças deixavam comida pra Sleipnir um cavalo de oito pernas de Odin com a esperança de que lhe passassem suas casas deixando presentes na Coreia do Sul as ruas contam com uma faixa especial projetada para ciclistas é coberta por placas solares que além de produzir energia fornece sombra aos ciclistas tanatose é o nome dado a uma tática defensiva um tanto quanto arriscada no mundo dos animais consiste em se fingir de morto para afastar predadores porém alguns animais como este mangusto utilizam a técnica apenas para brincar este pássaro não é um predador na verdade os calaus e os mangustos costumam se alimentar nas mesmas áreas bom ao menos eles não se ignoram Cristoledo cria mundos incríveis e mágicos com suas incríveis casas em miniatura cada uma de suas criações é uma cópia em escala perfeita da vida real você pode conferir tudo em seu Instagram que deixaremos na descrição seus registros sempre inclui sua mão em algum objeto de uso comum para dimensionar melhor seu trabalho os estúdios Henjian na China são oficialmente o maior estúdio de cinema do mundo com 10 quilômetros quadrados de superfície é basicamente uma cidade cheia de réplicas e sets inspirados na arquitetura antiga e moderna abriga templos palácios lagos e tudo mais elefantes são ótimos nadadores à distância eles podem nadar por até 6 horas e viajar cerca de 50 quilômetros são tão grandes e flutuantes que quando se cansam eles podem simplesmente ficar parados flutuando sem afundar além disso podem utilizar suas trompas como um snorkel Omnivision OV6948 é o menor sensor de câmera disponível comercialmente é reconhecido pelo Guinness Record e tem um tamanho de 0.575 por 0.575 por 0.232 milímetros é o mesmo tamanho de um grão de areia ele é usado principalmente para a captura de margens em ambientes médicos a cidade de Rabbit Hash em Kentucky nos Estados Unidos tem elegido apenas cães como prefeito desde 1998 o mais recente foi um bulldog francês chamado Wilbur Você sabia que existe uma nota de 0 euros? São praticamente idênticos às notas normais são impressas no mesmo papel que os euros e tem todos os selos de segurança como marcas d'água relevo hologramas e até mesmo um número de série na verdade é uma nota destinada a colecionadores e turistas que passam pelo estado alemão Schulis-Luin-Holstein com o objetivo de levar uma recordação única e especial de sua experiência o mais curioso de tudo é que essa nota é vendida por 2.5 euros você pode fazer o corte de cabelo mais caro do mundo num salão de Stuart Phillips em Londres sabe quanto custa? apenas 23 mil dólares bom além do corte o pacote inclui óleos essenciais para os cabelos um personal chef e até companhia para cães caso você queira levá-los junto com você essa é a aranha pelicano um tipo de aranha canibal que empalavam suas vítimas foi descoberta dentro de um fragmento de âmbar que tinha 40 milhões de anos medem mais de 5 milímetros e são conhecidas como carnibais ou assassinas porque só se alimentavam de outras aranhas em 1950 foi criado o primeiro cartão de crédito da história o Diners Club Card que inicialmente era aceito em 27 restaurantes norte-americanos o ralo solar e o lunar são círculos luminosos formados ao redor do sol e da lua respectivamente como resultado de reflexões e refrações sofridas pela luz no contato com cristais de gelo lindo não? esses são Snowflake e Blizzard um casal de crocodilos albinos que vivem num parque de vida selvagem na Flórida em 2019 eles tiveram alguns filhotes que viraram a sensação do lugar o artista indiano Rajiv Yankal passou 10 anos esculpindo essa maravilhosa águia de 60 metros considerada a maior escultura de pássaro do mundo considerada uma metrópole high-tech e sustentável Singapur abriga os edifícios de Marina Bay essa obra custou em torno de 6 bilhões de dólares e é nessa plataforma no topo que fica uma das maiores piscinas de borda infinita do mundo e ainda falando de mega construções você já conhece o templo do dragão? trata-se de um edifício localizado na Tailândia e leva o nome de Watsangfrain o nome desse santuário se deve ao fato de que em volta do edifício cor-de-rosa de 17 andares existe um enorme dragão que praticamente fica entrelaçado na construção por volta da segunda semana de fevereiro o sol se põe no ângulo certo para iluminar a caixoeira do Parque Nacional de Yosemite nos Estados Unidos fazendo a água parecer lava o material sólido mais leve já criado na terra é o aerogel este material quase translúcido possui 3% de sólido e 97% de ar e tem surpreendentes propriedades de isolamento térmico e acústico a rocha A1 Nasla que fica na Arábia Saudita pode ter sido cortada pela metade com um laser estima-se que a rocha tem cerca de 4 mil anos e ninguém sabe como ela ficou assim Socomirin é uma bela ave da América do Norte e Central que pode estender seu pescoço ao ponto de ficar com quase o dobro de seu tamanho O rolheiro de peito lilás é uma das aves mais coloridas do reino animal suas cores são lilás azul turquesa dourado e azul escuro vive apenas na África Você já ouviu alguém dizer que a dor da pedra nos rins é a dor mais forte que existe? Pois é depois de ver este vídeo você entenderá por que dizem isso Acredite ou não mas era assim que se fazia chapinha nos anos 60 uma técnica bem perigosa muitas mulheres queimavam seus cabelos Você sabia que Doritos uma das marcas mais famosas do grupo PepsiCo se originou do lixo? Quando a Disney Califórnia abriu suas portas nos anos 50 um dos restaurantes mais populares do parque era a Casa de Fritos um restaurante mexicano O problema é que eles jogavam enormes quantidades de tortilhas no lixo já que depois de um tempo elas ficavam secas e duras até que o fornecedor de tortilhas uma empresa chamada Alex Foods sugeriu que o restaurante fritasse as sobras e oferecesse como aperitivo aos clientes ao invés de jogá-las no lixo Bem, o resto é história Se alguma vez você já cortou ou machucou o seu dedo não use o band-aid dessa forma e sim dessa é muito mais eficiente e traz menos aborrecimento Você sabia que antes de adquirir sua forma característica as batatas Pringles não passam de uma enorme folha de massa? Ela é cortada em dezenas de formatos ovais por um enorme rolo uma vez cortados são introduzidos numa frigideira onde outro tipo de rolo se encarrega de dar sua forma peculiar uma vez fritos eles são secos com ar quente e polvilhados com pó aromatizante A crinolina vitoriana era um suporte de saia larga usada por mulheres ao longo do século XIX Consistia numa estrutura leve com aros de metal que mantinha saia rodada e oca sem a necessidade de usar múltiplas camadas de pano As propagandas a moda a sociedade e tudo que nos rodeia nos ensinou que o azul é uma cor masculina e o rosa uma cor feminina Mas você sabia que no início do século XX a cor rosa estava associada com a masculinidade e o azul com a feminilidade? Foi a partir dos anos 40 depois da segunda guerra mundial que tudo isso deu um giro de 180 graus Você sabia que existe uma espécie de maçã que não é só vermelha por fora como também por dentro? As maçãs Red Love foram criadas por um suíço chamado Marcus Kobelt Foram décadas de pesquisa e é o resultado do cruzamento de diferentes variedades Os linces são animais solitários que só se reúnem com outros de sua espécie durante a época de acasalamento Se o macho topa de frente com outro macho este é o som que eles fazem Imagina você no acampamento e começa a ouvir esse som Na ilha do Havaí você encontrará uma das praias mais peculiares do mundo a praia Papa Colea de Areia Verde Ela tem essa cor devido a força do mar que corroeu a base do vulcão Mauna Loa desprendendo cristais verdes chamadas Olivina A fistulina hepática também conhecida como língua de boi é um fungo do Reino Unido que também pode ser encontrado na América do Norte Esta foi a entrada de Robert Bierfeller para o concurso de Small World de Micrografia Um nó de um cabelo humano Ao longo dos anos Matt Benedetto criou uma coleção completa de produtos desnecessários Desde um dispositivo que fecha a tampa do vaso sanitário quando você aperta a descarga até um mini dispensador de papel higiênico para secar lágrimas Ele tem Instagram e um canal do Youtube que deixaremos na descrição Em sua conta do Instagram Andika Muxim criou ilustrações de como seria os bastidores de algumas cenas dos desenhos da Disney Isso se os personagens fossem atores reais e houvesse a necessidade de adicionar efeitos especiais na pós-produção É muito engraçado imaginar a pequena sereia com alguém segurando suas pernas A Malévola com fantasia de dragão e Alice fingindo ser um gigante no set Em Scooby-Doo Salsicha e Velma tiveram um relacionamento instável onde ela sempre se incomodava que lhe dava mais atenção ao seu cachorro do que a ela Mas no HQ Scooby Apocalypse Salsicha revela que irá ser pai e que a mãe é a Velma As nuvens parecem fofas e leves como algodão mas na verdade elas são extremamente pesadas Pra você ter uma ideia uma nuvem grande em um dia ensolarado pode pesar mais ou menos 500 toneladas Esse é considerado o menor mamífero do mundo o Muzaranho Elefante Ele possui cerca de 10 centímetros de comprimento e é nativo da África sendo extremamente rápido atingindo até 25 km por hora Essa foto mostra um sapo com olhos na boca Isso aconteceu devido a uma macromutação A barata A barata é campeã de velocidade no reino animal A dificuldade que se tem pra caçar uma barata foi objeto de pesquisa na Universidade Hebraica de Jerusalém em Israel Os cientistas descobriram que este inseto pode percorrer um metro por segundo considerando seu tamanho proporcionalmente pra um homem equivaleria a correr a 150 km por hora A barata também é campeã de dribles e é capaz de desviar o rumo em plena corrida 25 vezes por segundo As tatuagens são pra sempre e antes elas se limitavam apenas em imagens Mas agora com a ajuda do aplicativo Skin Motion podemos manter pra sempre a voz de um ente querido o latido do nosso cachorro ou aquela música que tanto significou em nossas vidas Pra solicitar essa tatuagem você só precisa fazer uma gravação de no máximo um minuto e enviar pro site da Skin Motion Lá eles coletarão todos os dados e escolherão seu tatuador favorito pra gravar o som em sua pele Depois é só você baixar o aplicativo pra reconhecer a tatuagem como se fosse uma espécie de código de barras Uma senhora de 67 anos foi ao hospital fazer uma cirurgia de catarata Porém o que os médicos encontraram foram 27 camadas de lentes de contato O caso ocorreu na Inglaterra A aranha envolvente do Lophones conifera nativa da Austrália é capaz de achatar e envolver seu corpo em torno de galhos de árvores formando uma camuflagem perfeita A pedra de Tanzanita aparece em apenas em um único lugar no mundo nas montanhas Mererani perto do monte Kilimanjaro na Tanzânia na África São cerca de 10 mil vezes mais raras que o diamante Especialistas encontraram uma goma de mascar de 5.700 anos feita da seiva de uma árvore do gênero Bétula em um sítio arqueológico na Dinamarca O DNA da garota que mascou estava tão bem preservado que os pesquisadores conseguiram reproduzir um retrato da menina através de suas características genéticas Quando a tumba do rei Tucci foi desenterrada os pesquisadores encontraram uma adaga de ferro Os cientistas testaram o metal e viram que ele veio de um meteorito Se os humanos tivessem olhos de águia veríamos uma formiga no chão de cima do telhado de um prédio de 10 andares Você teria uma visão de cores brilhantes visão ultravioleta e quase 360 graus de visão Apesar de conseguir martelar a cabeça em uma árvore até 22 vezes por segundo um pica-pau não se machuca por conta do seu bico forte e flexível além de sua língua que pode chegar a ter 5 vezes o tamanho de seu bico Estes são os 3 menores ossos do corpo humano o martelo a bigorna e o estribo São ossos curtos e irregulares que formam uma cadeia localizada na cavidade no tímpano do ouvido médio Sua principal função é transmitir o movimento do tímpano ao ouvido Os kisses da Hershey tem este nome devido ao som que a máquina faz ao depositar o chocolate nos moldes No lugar de cortar árvores para criar cadeiras e mesas a companhia Full Ground planta móveis que crescem diretamente da terra As árvores são plantadas e estrategicamente enxertadas e moldadas para terem estruturas específicas Assim, quando são colhidas as plantas já se parecem com elegantes móveis de madeira Se você gostou da ideia é só esperar de 7 a 9 anos que é o tempo que a árvore imóvel leva para crescer Shumuk um frasco de perfume de 3 litros é oficialmente o perfume mais caro do mundo e custa 1.154.709 euros Seu perfume é uma mistura de almíscar rosa turla e sândalo Devendra Sutar é a pessoa viva com mais dedos no mundo No total ele tem 28 dedos 7 em cada mão e 7 em cada pé É comum que os visitantes do cemitério Greenwood no Brooklyn, Nova York deixem flores nos túmulos das pessoas para mostrar sua admiração e respeito No entanto num túmulo em particular as pessoas deixam galhos e gravetos secos Ele pertence a Rex um cachorro que morreu no final do século XIX Ele ficou de guarda na terra de seu dono por mais de 100 anos atrás e ainda é um bom menino Em média uma pessoa come 5.054 fatias de pizza ao longo de sua vida Isso é equivalente a 632 pizzas completas Você sabia que as pimentas tem muito mais vitamina C do que as frutas cítricas como laranja e limão? Uma pimenta vermelha tem quase três vezes mais vitamina C 139 miligramas contra 50 miligramas da laranja O filme Stop Motion de Wes Anderson Ilha dos Cachorros levou mais de 144 mil quadros de fotos individuais Isso pra completar um total de 101 minutos de filme Ou seja 1.425 fotografias por minuto Você sabia que a Oreo vende pequenos sacos contendo apenas o recheio do biscoito? Eles são vendidos aos atacadistas de restaurantes que usam biscoito nos doces e sorvetes Essas curiosas estruturas são pequenos ninhos construídos pela aranha apelidada de Silk Hange Não se sabe exatamente pra que funcionam se é pra manter as crias dentro ou se é pra manter os predadores fora do alcance dos ovos Na China é comum os edifícios serem construídos com perfurações ou grandes orifícios no centro Você sabe por quê? Por causa dos dragões A cultura chinesa sempre acreditou nesses seres mitológicos Esses buracos nos edifícios são conhecidos como portões do dragão que são projetados pelos arquitetos pra permitir a passagem dessas bestas míticas O mais divertido de estar no espaço é que você não precisa de outra pessoa pra tirar uma foto sua No início de 2019 a Federação Francesa de Esgrima oficializou no esporte os combates com espadas a laser Ela deu permissão pra que os participantes usem equipamentos utilizados com iluminação LED e sons sincronizados com os movimentos Ganha quem conseguir somar 15 pontos Sabemos que os antigos egípcios embalsamaram e modificaram os falecidos com tecidos e resinas que preservaram a integridade dos corpos evitando que apodreçam Mas você tem alguma ideia de quanto tempo leva esse processo? De acordo com o que vemos nos filmes este é um processo relativamente curto feito em apenas algumas horas Mas a realidade é muito diferente Costumava levar entre 50 e 70 dias Graças a este ultrassom feito pela equipe médica do zoológico de Oklahoma podemos ver um elefante dentro do útero de sua mãe Este ano a marca Moschino reinventou as passarelas de moda apresentando sua coleção primavera-verão de uma forma nunca vista antes Não se trata de um desfile físico senão virtual E os modelos que se apresentam não são de carne e osso e sim fantoches Aqui você pode ver o estilista Jeremy Scott com suas criações Um bebê tem quase 100 ossos a mais do que um adulto Isso porque durante o desenvolvimento vários ossos se fundem de modo que a soma total dos ossos do corpo diminui à medida que cresce Na Suíça os banheiros públicos possuem lâmpadas azuis para que os viciados em drogas não consigam encontrar suas veias Se você esfregar cebola fatiada ou alho na planta dos pés sentirá realmente o sabor deles na boca de 30 a 60 minutos depois Pense nisso da próxima vez que for ao banheiro descalço No México existe um lugar chamado zona do silêncio onde os relógios não funcionam os rádios param de funcionar e as bússolas giram violentamente quando são colocadas no chão Antigamente o café era tão importante na cultura turca que em 1475 foi criada uma lei onde a mulher tinha liberdade de se divorciar do marido caso ele não lhe desse uma dose de café por dia O tipo de sangue mais raro do mundo é o sangue RH nu também conhecido como sangue dourado só foi identificado em 43 pessoas nos últimos 50 anos Em Giethorne uma cidade na Holanda não tem estradas e nem carros lá só é permitido andar a pé de bicicleta ou pelos canais As principais características das rêmoras é a presença de uma ventosa em sua cabeça Este anel carnudo que forma um selo hermético permite que o peixe grude em qualquer superfície Graças a isso ele não precisa nadar tanto para se deslocar de um lugar para o outro já que ele pode grudar em qualquer animal maior que esteja passando O Museu de História Natural da Dinamarca expõe o que parece à primeira vista restos mortais de uma sereia Infelizmente para os conspiradores estes restos mortais são falsos A escultura foi feita pelo artista dinamarquês Milly Hood e faz parte de uma coleção criada com o único propósito de enganar as pessoas no dia da mentira Bem, a escultura foi feita com a combinação de ossos humanos e esqueleto de um peixe espada Neste museu também está exposto os supostos restos mortais de um centauro Este é um rótulo da Coca-Cola durante a temporada de Natal no Japão Os pesquisadores descobriram que existem 19 tipos diferentes de sorrisos mas apenas 6 ocorrem quando estamos felizes O resto dos sorrisos acontecem quando sentimos dor vergonha desconforto e medo Nos Países Baixos se você morrer e ninguém assistir seu funeral o Estado envia um poeta que recita um poema personalizado para que você não fique sozinho durante o funeral Qualquer coisa pode se tornar uma lâmpada com o LumiLore Este produto é uma espécie de tinta com propriedade eletroluminescente que se acende quando submetido a uma corrente elétrica O Centro Comercial Global Harbor em Xangai conta com vários estandes equipados com consoles de videogame Isso para entreter as pessoas que não querem passear pelas lojas aguardando até que seus familiares ou parceiros terminem de fazer suas compras Este foi o primeiro taco consumido no espaço pelo astronauta Nerivella em 1985 Desde aquela missão o taco se tornou um alimento essencial na dieta dos astronautas já que pode ser conservado por meses e diferente do pão ele não deixa migalhas Na Austrália foi observado que algumas abelhas se embebedam com o néctar fermentado de algumas flores devido ao aumento da temperatura em dias ensolarados Essas abelhas são barradas pelas guardas da colmeia e só podem entrar depois de ficarem sóbrias Talvez no futuro os cruzamentos se pareçam com isso Este conceito de uma projeção holográfica foi criada por Takayuki Yoshida Clara Lazen uma menina de 10 anos descobriu acidentalmente uma molécula chamada tetranitratoxocarbono em sua aula de ciências O professor da classe Kanet Boar entregou aos alunos da quinta série modelos de bolas para que pudessem fazer experimentos Então Clara criou uma combinação com átomos de nitrogênio oxigênio e carbono que impressionou professor de química Então ele ligou para o seu amigo para ver se esta poderia ser uma molécula real E foi assim que Clara descobriu mesmo uma molécula completamente nova É assim que filmaram algumas das cenas do filme O Homem Invisível Não precisaram de tantos efeitos computadorizados Só usaram bastante cabos e homens vestidos de verde No lugar de tirar vidas estes cartuchos criam vidas a cada tiro Como podemos ver no vídeo a mecânica é muito fácil Você só precisa plantar as sementes disparando a arma contra o chão As vacas leiteiras passam quase oito horas por dia mastigando seus alimentos Em média elas mastigam cerca de trinta mil vezes ao dia Esta cena do diário da princesa onde Mia tropeça e cai nas escadas não fazia parte do roteiro Em Hadaway escorregou sem querer numa poça O diretor gostou da cena e decidiu mantê-la no filme O astronauta Alan Shepard é a única pessoa que já jogou golfe fora do planeta terra Sua bola está em qualquer lugar da lua Agora conheça a salamandra gigante chinesa É a maior salamandra do mundo incluindo sua cauda que geralmente tem pouco mais de um metro e oitenta e um peso aproximado de cinquenta quilos Vivem nas correntes frias das montanhas onde se alimenta de insetos peixes e outros anfíbios Porém é uma espécie incomum e está muito ameaçada pela caça indiscriminada Um leão aleijado de duzentos e vinte e seis quilos e um cão salsicha de cinco quilos se tornaram grandes amigos Eles cresceram juntos e ficaram tão próximos que o cão até limpa os dentes do leão depois do jantar Os parceiros compartilham refeições de carne crua todos os dias Você sabia que as bananas que comemos hoje foram geneticamente modificadas pelo homem? É por isso que hoje elas são tão doces e não possuem sementes Em 1987 na Romênia um prédio inteiro de sete mil e seiscentas toneladas foi removido por cinquenta e cinco metros de distância A patente da insulina foi vendida por apenas um dólar para que o remédio fosse acessível para todas as pessoas Em uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em março de dois mil e vinte trinta e oito por cento das pessoas disseram que não compraria cerveja Corona por culpa do coronavírus Atualmente a árvore viva mais velha do mundo é um pinheiro que tem por volta de cinco mil anos Ela é apelidada de Matusalém Em 2014 um advogado brasileiro escreveu uma receita de pamonha num processo só para provar que o juiz não leria o seu caso O lugar mais silencioso do mundo é de menos nove decibéis E o que isso quer dizer? Bem que dentro desse quarto você pode ouvir o seu próprio sangue circulando pelo seu corpo Após alguns minutos lá dentro você pode começar a ter alucinações e ficar maluco Esse é Matthew Hogg um homem que está bêbado o tempo todo Seu corpo produz seu próprio álcool É uma doença rara chamada síndrome da cerveja que deixa você bêbado quando ingere carboidratos Segundo o código de trânsito brasileiro molhar um pedestre é uma infração média onde o motorista pode levar quatro pontos na carteira além de uma multa de 130 reais Poucos sabem disso Mas o Mickey Mouse tem uma irmã chamada Amélia Fieldmouse Este animalzinho se chama Cole um marsupial pouco conhecido que habita a Austrália e a ilha da Tasmânia Parece inofensivo mas pode ser bastante feroz Ao capturar uma presa ele morde a cabeça e usa seus fortes dentes e mandíbula para dar um golpe esmagador Você já se perguntou como é o interior de um casco de tartaruga? Essa parte do seu corpo é muito peculiar e é diferente de qualquer outro animal conhecido Ele funciona como um esqueleto externo e assim como você não pode viver sem seus ossos uma tartaruga não pode viver sem seu casco Sua caixa toráxica sua coluna vertebral suas vértebras e até mesmo toda sua estrutura é composta por cerca de 60 ossos cobertos por placas de queratina Isso que acontece quando introduz o composto termite em chamas dentro d'água Como você pode observar ela não se apaga O composto termite é a combinação de pó de alumínio com óxido de ferro que pode se aquecer até alcançar 2.500 graus Celsius O impressionante dessa combinação é que pode manter acesa ardendo em chamas mesmo estando submersa dentro d'água Bom, como isso acontece? É porque ela não precisa de oxigênio para sua combustão já que leva óxido de ferro que faz com que sua reação química continue queimando até que termine tudo Este chocolate colorido não leva nenhum ingrediente extra para dar este aspecto chamativo É usado um truque de cozinha desenvolvido com moldes cortados a laser que conta com um padrão microscópico capaz de refratar a luz em diferentes ângulos criando assim um arco-íris Este instrumento ainda não está disponível no mercado mas com certeza que em pouco tempo ele será vendido nas confeitarias do mundo inteiro Com certeza que em algum momento da sua vida você já quis ficar invisível pois saiba que já existe uma forma de conseguir isso Uma empresa canadense de designer de camuflagem criou esse material que é tão fino quanto um papel e pode dobrar a luz de tal forma que uma pessoa ou um objeto por trás dele pode se tornar invisível à distância Não passará completamente despercebido como acontece com a capa de invisibilidade de Harry Potter mas até que já é um grande avanço na tecnologia Você sabia que os astronautas americanos podem votar no espaço? Eles usam um conjunto exclusivo de credenciais que é enviado por e-mail aos astronautas onde eles podem acessar suas cédulas emitir votos e enviar para a terra Marilyn, um gato da Grã-Bretanha detém o recorde mundial pelo ronronar mais alto emitido por um gato doméstico 67.8 decibéis Você já deve ter visto em algum lugar aquela carne suculenta mal passada e o que parece ser bastante sangue cozido saindo dela mas pode ficar tranquila porque este líquido vermelho que sai da carne não é sangue e sim uma proteína chamada mioglobina encarregada de fixar e armazenar oxigênio nos músculos é ela que contém o pigmento vermelho em seu interior o qual depois de cozido muda para a cor marrom no desenho no desenho a nova onda do imperador o candelabro utilizado nessa cena de jantar é Ruaca companheiro original de Isma no lugar de Crank além do nome do desenho que ao invés da nova onda do imperador se chamaria o reino do sol aqui você pode ver alguns esboços do personagem essa ovelha fugiu de uma fazenda e viveu seis longos anos sozinha nas montanhas neste tempo sua lã cresceu quase 30 quilos os lobos e outros animais até tentaram comê-la mas seus dentes não conseguiram penetrar a imensa camada de lã felizmente ela conseguiu retornar à fazenda sã e salva o cérebro é o órgão mais gorduroso do corpo é feito de até 60% de gordura com certeza você já deve ter visto cenas de filmes onde os personagens usam portas de carro como escudo contra balas bom sinto dizer que isso é um grande mito de Hollywood as balas de qualquer arma de fogo atravessariam facilmente as portas já que elas foram fabricadas para serem bem leves a NASA X-43A é a aeronave mais rápida do mundo alcança um mate de 9.6 isso é 10 vezes a velocidade do som e assim é o azeite de oliva em seu estágio inicial do processo é verde e uma vez que a polpa é filtrada ele adquire sua característica transparente essa é a dança do acasalamento da ave saci parece até que ele tem mãozinhas não? birthday body shield foi o primeiro colete à prova de balas do mundo desenvolvido pelos Estados Unidos durante a primeira guerra mundial ele foi altamente eficaz mas muito pesado para usar por longos períodos pesava 18 quilos o Haguro é um costume japonês de escurecer os dentes com uma solução de ferro e vinagre era uma tradição praticada principalmente por mulheres e alguns homens quase sempre membros da aristocracia e samurais a Flexible Love é uma cadeira dobrável feita de materiais reciclados capaz de suportar mais de 8 pessoas as duas extremidades deste móvel dobrável são sólidos e o resto é flexível cerca de 68 milhões de anos atrás havia um animal parecido com uma lula com uma concha que parecia um clipe gigante de papel media um metro e meio de comprimento e se chamava Diplomoceras Maximum a Disney Research a companhia da Disney encarregada de desenvolver novas tecnologias criou um robô humanoide capaz de realizar gestos muito realistas ele é capaz de seguir os movimentos de uma pessoa com o olhar e interagir com ela imitando seus movimentos quase perfeitamente sentir o cérebro congelando tem um nome científico Esfenopalatine Ganglioneuralgia trata-se de uma dor repentina e muito intensa isso acontece quando uma substância muito fria entra atrás do nariz e do paladar provocando uma reação intensa nos nervos desta área este manequim motorizado chamado Showa Hanako ensina e treina estudantes de odontologia a se familiarizarem com pacientes humanos o robô realiza ações autônomas como secretar saliva espirrar abrir e fechar a boca mover a língua pálpebras e inclusive cansar de ficar de boca aberta além do mais pode conversar utilizando a tecnologia de reconhecimento de voz e assim é como ela atua o sentimento de pânico essa belíssima espécie de aranha se chama Argiope Kenseling mais conhecida como Aranha Cruz de Santo André muito encontrada em nossos jardins não possuem veneno ativo no ser humano e tende a ser muito mansa seu nome se deve a construção de faixas de seda formando os braços de uma cruz em forma de X a comida do avião não é muito saborosa porque nosso olfato e paladar diminuem de 20 a 50% durante o voo um escorpião pode prender a respiração por dias ficar sem comer por até um ano inteiro escalar quase qualquer superfície e ainda brilhar sob luzes ultravioletas é assim que um leopardo se rasteja para que sua presa não ouça suas patas essa é uma xícara da era vitoriana eram especiais pois mantinha o bigode dos homens fora do chá uma misteriosa gruta faz muito sucesso na região de Kent na Inglaterra é uma paisagem subterrânea espetacular coberta por milhões de conchas do mar a gruta de Margate foi descoberta em 1835 mas ainda não se sabe quantos anos a estrutura realmente tem ou quem a construiu em 2018 um brasileiro de Santa Catarina encontrou em seu quintal uma batata gigante de 8 quilos mutante e com o aspecto realista de um pé humano incluindo dedos e raízes que até se parecem com pelos isso que você vê são impressionantes ciclones de renas foram filmadas na península de Kola na Rússia no círculo polar ático elas formam essa massa rodopiante quando se sentem ameaçadas dificultando atingir os cervos que estão no centro incrível não? e isso é tudo por hoje não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este ajude o canal deixando seu like aqui embaixo e antes de sair do vídeo não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito e avaliar o vídeo deixando seu comentário até a próxima